O que é o Conselho do Fundão? 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 No 처�ão da construção? E nesse congresso, no fim do congresso, à tarde… O Conselho do Fundão! Eu vou avançar! O Conselho do Fundão! E nesse congresso consegui saber que havia uma professora da Escola Superior Agrária, Filomena Gomes, que toda a gente que está ligada ao medronho conhece muito bem, no país inteiro, não é aqui, que estava a fazer o mestrado em micropropagação de medronho. E eu soube, o meu compadre que trabalha lá na escola, ela veio, fez uma apresentação, nos dias logo a seguir fomos logo fazer colheitas de plantas. Coleiros, de onde tenho família, que conheciam plantas melhores e ela começou a fazer as primeiras colonizações, de tal maneira que daí a um ano e meio já estávamos a fazer o primeiro ensaio, já na Lenda da Beira, que ainda não tinha o nome da Lenda da Beira, José Martins, de ensaios. A professora Filomena tem sido, pois isso tem que ser dito em todo o lado, tem sido o motor da parte de conseguir projetos, candidaturas, financiamentos e ela vai a todo o país, vai ao estrangeiro. Está ela e outros técnicos, sobretudo da Escola Agrícola, estão aqui desde esta semana e vão fazer também visitas de campo no domingo, que estão a fazer um curso de formação promovido pela Penhal Maior, que é uma associação de desenvolvimento, um curso só sobre o medronho. Isto mostra que o medronho tem importância na Sartã, onde a Associação de Desenvolvimento está a organizar, já não é a primeira vez, já houve aqui também para técnicos, onde eu participei. Atualmente estou com muito trabalho no parcelário, faço agora seis conselhos aqui da região e não tive a hipótese de apoiar. Aqui foi este um trajeto que agora é muito gratificante para mim, perceber que o medronheiro já anda por ele, já os jovens vêm falar-me e ultimamente já nem vêm muito, porque já anda sozinho e até na parte profissional ligado ao medronho e eu estou muito mais empenhado em conseguir que o sobreiro venha cada vez mais a integrar, e é um desafio que faço também aqui ao Rui, que o sobreiro venha, não é contrariando, há lugar para tudo, há lugar para o intensivo e para o medronheiro regado e frete e rega, mas também com as alterações climáticas, cada vez estou mais convencido que é importante pôr no sistema de árvores. As árvores são muito mais eficientes a nível de ultrapassarem situações críticas, são muito mais eficientes que os arbustos e a conjugação, eles já na natureza vão-se muito bem e é uma batalha técnica que eu tenho e o medronho continua a ser. Também sou produtor agora, claro. No fim de muitos anos a convencer pessoas a fazer medronheiros, eu também fiz. Há um aspecto interessante do medronheiro, dado o modo como ele frutifica e o facto do ciclo da frutificação dele ser cerca de um ano, ou seja, a floração dá-se no outono, a colheita dá-se no outono, ele consegue nos dizer, uma planta consegue mostrar se produziu alguma coisa no ano passado, se produziu muito, se produziu pouco e se este ano vai produzir. Se vai dar floração, por exemplo, estamos agora no fim de maio e esta planta vai dar muita floração. Tem aqui já as inflorescências ou as hervedâncias, como chegam em muitos sítios e dizem, que é o princípio dos caixos de flores. Temos os caixos com frutos, que foi floração do outono passado, que vai ser apanhado neste outono, às vezes ainda no verão, ultimamente às vezes ainda em setembro. E temos, porque isto são andares, ou seja, o crescimento deste ano tem a floração para este ano, o crescimento do ano passado, que foi este, tem o fruto para apanhar este ano. Mas ainda andando mais para baixo, ainda vou ao crescimento do outro ano e na base do crescimento eu vejo se ele produziu no outro ano, ou seja, 2023, ou 2022. Porque tem aqui o pedunco, porque os peduncos, e este tinha aqui ainda bastantes, alguns vão caindo, mas veio só aqui. Muitos peduncos, não está tal coisa. Ao terceiro ano do incêndio, teve aqui, quase todos tinham peduncos, peduncos, eu agora toquei parto, aquele tem pedunco, e isso dá-me uma hipótese dele, não dizer-se, ah, este madranheiro é muito bom, porque este ano tem frutos. Não, eu consigo saber se ele também era bom no ano passado, e isso já me dá mais média de conhecer a planta.